Boa noite Batalha da Norte Boa noite Boa noite Batalha da Norte Boa noite Ae, ae Vem geral com a mão pra cima O gente mora na Norte e consegue se perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O gente mora na Norte e não consegue se encontrar Vai matar ou vai morrer Demorou, demorou Demorou, demorou Ae, ae Só que hoje eu vou bater em ti E eu sei que isso parece improvável Só que hoje eu prometi pra mim que eu ia falar É impossível parecer apenas inexplicável Calma, que eu vou virar em você Não que eu saiba quem você é Mas não tem nenhuma diferença Pois quando você é um assassino é sangue e fio Não é na sua vítima que você pensa Eu não prometo nada, eu só faço levada Sem maldade camarada, é o rimo e animo o baile Sabe por que não aprendi a viver de promessa Aprendi que tudo é improviso Eu só vivo do meu freestyle É, realmente O shade tá na Norte Mocota tentando aqui chegar Igual você que tava Mocota no Discord Solta o beat na rua e cê não consegue encaixar É que a vida é um verso de freestyle Amigo, eu não sei se você tinha reparado isso aqui antes Aqui não tem a segunda vez A vida se resume somente a uma única chance Ae, cê tá ligado mano? Eu faço freestyle agora sabe que eu mando bem Impossível na verdade Aqui nessa batida você manda um verso que mude a vida de alguém Você tem razão eu até desencaixo Mas sabe que eu acho que cê tá ficando louco Rap significa ritmo e poesia assim Não tem ritmo é poesia em dobro Tio Falou que eu sou do Discord? Você tem razão Isso é incrível O ser humano criou a internet A internet me criou e logo eu sou invencível Invencível não é onde? Só pros vezes é que fica dando comentário Sem maldade camarada eu vou ter que ir provando que Com certeza rico é otário Sabe por que? A poesia vai curar a vida dos outros Eu vou rimando com certeza de hoje até amanhã Sabe por que? Deram até dois versos pra vocês Mas eu só vi a vida dos outros apenas em um islam Dizem que a internet te criou Só que sabe isso nunca se resolve com revólver Meu parceiro, meu mano Na verdade isso se situa Se você a internet criou um vírus já resolve Mano na verdade eu faço o verso e é simples Não vai me matar Você tá ligado é vírus de PC Amassara que não vai adiantar Só que sei que é paga de criar e no final das contas Eu vejo que as suas rimas é apenas de criada A internet criou um vírus com coronavírus Parece dois anos e você não aprendeu nada Tchuu É dois anos sem batalha É dois anos sofrendo É dois anos sem ter como rimar O engastado é que ele zoou a internet Quando não tinha rua você também tava lá Eu tava lá bem antes da internet Que ferrengue cê passou por uma batalha Sem maldade de camarada eu jogo na cara Porque eu cometo acerto e também cometo a minha falha Sabe por que? Eu sou aqueles MC Que a rua não domina, ela doutrina e até cria Sabe por que? Era antes da pandemia Tem um AC e TCE depois da pandemia Eu não fiz nada na pandemia Isso que cê quer falar pra esse enzima da batida Eu tava estudando e pelo jeito você do jeito que tá falando Tava estudando a minha vida Ae caralho cê quer falar o que não sabe o que não cabe em cima do instrumental Só que quando eu falo essa parada é dois poesia em dobro Então você vai sentir o peso sentimental Aí É rapaziada faz barulho pra esse round Família Datem só aqui vocês vão voltar pra dois certo? É isso Barulho de quem começou pra quem terminou certo? Barulho de mão pra cima pra quem gostou das imas de Atlas Certo? Diferentemente Barulho de mão pra cima pra quem gostou das imas de Ongui OOL É isso Barulho de mão pra cima pra quem gostou das imas de Lú OOL É isso É isso Família Pessoal Sem pessoal Sem pessoal Sem pessoal né É ok, para o parma Você começa É isso Tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes quantas vezes? Aê, Batalha da Norte, a festa tá linda, vem gerar o camão pro alto, vem gerar o camão pro alto E aí, levanta, levanta que a gente dá a mão pra cima, levanta aí também Vai, puxa o grito Você não perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é muito mais escura antes do amanhecer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bota ele o caralho Bota ele o caralho Bota ele o caralho Caralho Aê, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Bit de trio eu domino é os cria teimosos da leste Sabe por que sua criatividade iacaba quando desliga o cabo ethernet Sabe por que eu vou te provar que você cria cabo VPN Sabe por que sou cria da rua e nois nunca tremeu quando nois VPN Só que você fala de cabo, hoje eu me destaco sabe por que que cê tá fudido Você é cabo, você é soldado, parece que fala e nunca faz sentido Tio, tá vindo bem que eu te mato Sabe que agora não, mano, ganho matando É que eu falei que ia matar o Yongui no drill Impossível, vamos dar brincando Você não vai matar, sabe por quê? Você aqui é otário Domino o drill, é minha modalidade No pitch eu tô jogando igual Bebeto e Romário Você é faia, cê dá faia Sabe que agora vai até amanhã Não é soldado, somente é soldado Cê vai atrás do soldado, Ryan Só que ele falou de futebol Sabe por quê que sua rima é precária? É que realmente você é o drill Você é um goleiro, só ganha dentro da sua área Tio, só que cê não era goleiro, mano Sabe que agora você é cruzão Só que eu tô o voçante, eu sou o volante da situação Não, não é volante de situação Sabe por quê rimar não encaixa no beat? Antes de ir pra minha modalidade Eu fiz vários glibiongitos e do street Ei, sem mandar de camarada Sabe que esse aqui é o momento Sabe por quê? Eu sou cria da rua É três fora e também três dentro É street, vamos fazer assim Sabe que é o bato, vamos fazer assim É que ele é street, eu mando bem Então hoje façamos assim Ele é street, ele é o akuma Como é o akuma no mi Tem que ser melhor pra você ganhar de mim Sem mandar de, falo pra tu Que agora você tomou no cu Eu vou até esticar o meu braço Você volta pra casa, gomu gomu Ei Sem mandar de, você é o de grip up Porque você é mentiroso O seu nariz é do tamanho do sope Sabe o que é foda? Ele é um homem de borracha Agora eu vejo tudo com clareza Só que você escreve e é MC Se você é de borracha, você é só fraqueza Tio, você não é o que te mata Sabe que agora meu mano que cê se avacalha Cê nunca viu a história Vontade do fogo queima chapéu de palha Aí É rapaziada Faz barulho pra esse terceiro round Aí família dispersa não Barulho de quem começou Pra quem terminou, certo? Barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imaginas de Hongui Diferentemente Barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imaginas de Aras É isso E o Hongui pra na próxima fase Faz barulho com Aras Que o moleque é mó Boaulho